Hoje no Minecraft, nessa addon de animes Simplesmente a addon de animes, a Animes Universe Que tem vários modos diferentes Olha só mano, tem muito modo mesmo de vários animes Bom, ela atualizou Decidimos fazer um roleta misteriosa com ela Apenas utilizando os modos mais poderosos da addon Pra quem não sabe como essa série funciona, é bem simples Você vai pegar um efeito, vai ficar cego E depois de ficar cego, você vai ter que tentar acertar uma cor Bom, o Crazy acertou o vermelho Então a cor dele é a vermelha Qual será o modo que tem nessa porta? Uh, o caos! Interessante Basicamente assim que vai funcionar Você vai ter que ser muito bom em pontaria Porque vai tá cego, não vai conseguir enxergar nada na sua frente E agora vem a melhor parte Tudo isso vai ser feito em duplas Bom, temos quatro pessoas aqui Então teremos de ter duas duplas O que é a melhor dupla? Vamos lá então, basicamente Hoje é uma roleta misteriosa em duplas Então, bom, a gente tem times E tem eu, o Lost, o Crazy e o Tenchi E aí, como que a gente vai fazer pra discutir os times? Eu e o Lost não Tá, tá Os dois últimos é time Não, não, por favor Pode ser, pode ser, pode ser os dois últimos é time Os dois últimos é time Não, 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 nem adianta Nem adianta, sai daí Não, dois últimos é time Pô, quem for derrotado Os dois primeiros a ser derrotado é time Ah tá, então vai ser pvp agora É, a gente pode tirar pvp, tá ligado? Porque os dois últimos é time Bom, sem usar a arma da Adam, fechou? Fechou Putz, fechou, né? Demorou então Preparados? Sim Sim Vai Um, dois, três e... Valera Nossa, que merda, hein? Que merda o que é? Tá, calma Olha só, eu peguei... E tem ruim ainda Coisa ruim, bem-vindo GG, peguei um bom É, eu peguei um bagulho legal Stand não vale, né? Não vamos usar stand pra não bugar, não Tá, então beleza Então vou desativar meu stand, vai Pronto Não usar stand? É, você não buga, você não buga O meu tava legal até Caraca, olha onde o Crazy tá Caraca, olha onde o Crazy tá, moleque Você quer vir mesmo? Meu modo é muito forte Pô, Crazy foi parar lá do outro lado do mapa, mano O cara só se escondeu É, só se escondeu Só foi lá pra trás e chevei qual é teu modo Como você sabe? Eu tô chevendo Ué, você achou que eu não tava do seu lado? Cadê? Nossa senhora, olha o Lost lá do outro lado do mapa também Ué, é sério que os caras vão ficar fugindo? Vamos pro meio Mano, cadê vocês? É, vamos pro meio, né? Não, eu tô vendo onde os caras tá O Lost tava fazendo uma espada, mano Nossa, é sério, Lost? Seríssimo, ele tava fazendo uma espada, mano Nossa, que estujeira Eu acho que ele levou muito a sério Quando você falou lá que ele era ruim, tá, Crazy? Levou muito a sério Ponte, voz na minha cabeça É, mano Que dó, cara Muito bom Para de isolar o Lost, mano É Mano, não fala comigo que eu não tenho nem seu nome, véi Nossa, tadinho Caraca, mas cadê todo mundo, véi? Ah, cara, eu já vou parar com essa daí E aí, gente, irmão Tô aqui, véi Ah, você pegou o Alphorone? Daquele jeito, né? E aí, vai ficar correndo Pulando Desculpa Não, vou te combar Por quê? Ô, mano Eu acho que ele tá no Game Boy Não é possível, mano Nossa, Tenchi Você não vai arrancar na área de vida? Arrancou, pô Tá arrancando Meu Deus Eu acho que ele vai matar Caraca, mas o Tenchi é bem assistente, hein, mano? Caraca, o Tenchi é muito assistente, véi Meu modo é uma bosta Você não vai morrer, não? Cara, eu tô tentando Aí, morri Tá, o primeiro pato já foi Ah, o primeiro pato Como que o Tenchi pegou um modo muito bom, véi? Pronto Eu já combei o Tenchi aqui Já? Mano, meu modo tem 140 de vida Se ele não morrer, é mentira É, vai ser bem difícil Se ele não morrer mesmo Ah, não Vou deixar, vou deixar Vou deixar Não vou coloste nem a pau Ah, tá Eu não vou perco Vai, 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 batalhou vocês dois Vai, vai, batalhou vocês dois Vai, batalhou vocês dois Vai, batalhou vocês dois Caraca, os caras estão fazendo time, mano Não, não, não Não, não Não vou coloste nem a pau Então, tô ouvindo Os caras estão fazendo time, mano Não, time não Eu não vou coloste Se eu matar o Tenchi, eu vou ser do time do Lost O Lost O Lost, esconde-esconde, mano Ué, e aí, Lost O Lost tá no meio Cadê, cadê Cadê o Lost? Se você matar os dois Bom, o que morrer primeiro vai ser do meu time, véi Vamos X1zinho, Lost Vamos X1, deixa só eu e ele, Tenchi Que X1, o quê, mano? Vai logo, mano Olha o Lost vindo Nossa, será que o Lost vai ser do meu Lost? Ele com a espada de pedra aí Ah, ele me erou, véi Nossa, ele bate no chão, véi Oh, não Ah, não Ah, não Ah, não, Tenchi Eu falei pra você não vir, Tenchi Por favor, mano Não, 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 Tenchi Eu falei pra você não vir, Tenchi Pô, é sério Eu e o Lost de doutor do vídeo É o seu garoto, mano Seu meninão aí, mano Filha dele Caraca, cara O cara insistiu tanto para o seu time do Lost no final Nossa, o Tenchi é muito... Nossa, mano Então, vocês, como os dois ganharam no final Vocês são o primeiro aí de arco e flecha Vai lá, boa sorte Vai lá, Lost Pode ir, eu confio em você, vai Boa sorte em vocês, véi Só me derrota aqui, por favor Porque o personagem tá com muita fome, véi Ah, foi mal Não tem como, não Você mirou no amarelo Amarelo Amarelo, amarelo, tá bom, tá bom Amarelo Ó, Lost, agora só me derrota aqui, Lost Eu vou deixar você atirar em todas Por que, cara? Mano, porque sim, mano Oxi Eu já atirar em todas? Eu posso atirar em todas mesmo, tem certeza? É, vai Se eu tiver azar Você tem o quê? O preto O preto, preto, preto GG, então Tô em casa Deixa eu pegar a minha cor aqui já O cara não morre Pode bater, pode bater, mano Móla tinha mais de 150 de vida Eu tô simplesmente em casa Relaxa, Crazy Já a gente mata vocês, pô Não precisa de casa 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 PVP com fome não dá, não Roda Amarelo, né? Aham Tá, mas perdeu o Lost Thomas André O pior modo da update É, o Thomas André O pior modo da update Ele pergunte É, tá safe Vamos aí, Lost Vai Bem-vindos ao Grande Imperador E aí, Tenshin? O quê? Querem fechar X1 com X1 Ou nada a ver? Nada a ver Quando você quiser Ué? Não, só X1 com X1 Vamos lá 1, 2, 3 Cadê minha dupla? Eu tô sozinho, time Cobre uma se eu, mano Ah, mano Tá, cuida dele aí, vai, Tenshin Eu vou cuidar do outro O outro tá lá no spawn, coitado Ele tá pulando aqui Deixa eu cuidar Tá, mas o Tenshin tem que começar a me acertar Fala pra ele aqui, né? Relaxa, o Lost não me acerta também Acerta sim, tá? Acerta quem? Quem você tá acertando? Bom, eu vou te dar uma dica Minha vida tá em 714 É, eles têm muita vida, Lost A gente não vai conseguir ganhar essa daqui Nem a pau É só aceitar e jogar bem, tá ligado? Obrigado, pode ser tão vergonhoso O Mani tá vindo aqui no meio de vocês, mano É, ele vai tentar fazer isso pra gente se bater Quando ele fizer isso aí, só você sair de perto Deixa os dois X1 Oh, sem espada Sem espada, ué? Eu tô na mão, tô na mão, tô na mão O cara pegando espada, mano Tá, Lost não vai dar, Lost É muita vida eles têm Nós têm pouca vida Oh, Crazy Pra você me acertar, você tem que bater no Malta, tá ligado? Nossa, 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 nossa Meu Deus Nossa, nossa, nossa Quer deixar pra mim? Eu vou jogar até no F5 aqui, mano Quer deixar pra mim? Quer deixar pra mim? Deixa eu matar esse Mickey aqui, véi Eu tô jogando no F5, né? Beleza, eu vou ficar olhando, hein? Quer matar ele, cara? Velho Ele é o que? Ele é mafo, vai parar de... Mano, o Tenshi consegue... Ai, essa senhora Eu não consegui me matar no F5, Tenshi Que vergonha, véi Mano, você é horrível Não fala comigo Ué, cara Tu jogou no F5 Sabendo que já tinha perdido Aí é fácil, né? É, lógico É, lógico Ainda que se orgulha disso Bom, nós é o primeiro de novo, hein? Tenshi Deixa eu pegar a tela Olha lá Primeiro de novo Na última vez Sou eu o primeiro Tá nervosinho, né? Não, não Mas nós é o primeiro jogo que eu digo A gente tá de volta pro topo, tá ligado? É, mano Porque foguete não dá ré, né, véi Cale a boca Pô, a verde tá aberta? Algum de vocês viu a cor verde? Não Não Porque tinha gente na verde? Não, a porta verde tava aberta Eu sei Eu acho que alguém viu Então tem xime Orienta acertar o verde Antes que eles roguem Tá A verde Pronto Pronto Ah Mano Eu não sei quem de vocês Viu a verde Mas você me influenciou muito Eu espero que tenha algo muito bom Aqui Tem Beleza Valeu Valeu Vamos deixar pra mostrar depois Eles devem saber Eles viram a verde Eu não vi a verde não, eu juro Mano, um de vocês dois viu a verde, véi Vai mirando amarelo de novo, Lodge? Vai mirando amarelo de novo, Lodge? No vermelho agora, então? Vai, 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 Lodge Só jogar Para de cair na pilha deles, Lodge Opa, roxo Roxo, legal, legal, vai Ah, olha aí, roxo Tá, tá, tá legal, tá legal, mano E foi, vocês pegaram? Não, mostra vocês primeiro Vocês pegam primeiro? Beleza Beleza Ah, não, não dá Ah, os caras é muito sortudos, véi Ah, garoto Os caras é muito sortudos, véi Vai ser a batalha Vai ser a batalha do mangá, mano É a batalha do força 11 Contra a força 9 Mano, eu não sou sortudo É que basicamente Vocês viram que tinha na verde Eu fui na verde Vamos lá Esse mistério só pode ser resolvido Com o detetive Tessive Eu Eu juntei aqui algumas peças Para analisar Se realmente foi algum deles ou não Porém Nas provas que eu juntei Não temos uma prova concreta Porém O que podemos saber É que a porta já estava aberta Antes mesmo de iniciar o vídeo Aí você me pergunta Ok, Tessive Mas como é que você sabe dessa informação? Eu vou te falar agora Como eu sei dela Simplesmente Quando eu estava editando o vídeo Eu tirei uma print dessa imagem Ok Aparentemente de início É apenas Ok Uma print de uma porta aberta Porém Se você mais um pouquinho pro lado Eu conseguiria o acesso a esse frame Que foi por 0,3 segundos E nele Vou um pouco pra lateral Aqui temos uma informação Podemos reparar Que a primeira porta Que está evidente Aqui na nossa frente Ela está aberta Ok Beleza E se a gente reparar Na porta próxima Aqui Em cima do cabelinho Do nosso Mafu Também indica Que ela também está aberta Mas antes que alguém comente Prevenindo comentários do tipo Mas a porta está aberta Aqui pro lado direito E a outra porta Está aberta pro lado esquerdo É isso na verdade É um mistério bem simples Basicamente O lado que tiver a maçaneta Da porta É a direção de que a porta vai abrir Então você coloca a maçaneta No lado direito Ela vai pra esquerda Você coloca na esquerda Ela vai pra direita Falei rápido Não acho que deu pra entender Enfim Mistério resolvido Mas não sabemos Quem é o culpado Porque esse crime aconteceu Antes de iniciar a gravação Ok Para mais informações Contate Tessive Detetive .com.br Diga não As acusações de Anima Fu Que sai acusando seus amigos Sem ter prova Eu não aceito Esse tipo de coisa aqui No meu canal E vocês nada Pode ter sido o Tenchi E você está acusando a gente Mano eu não fui Mano eu não vi O Tenchi não foi também Ou foi o Lost Ou foi você Não foi eu não 1, 2, 3 E valendo Desculpa ladrões Vem pra porrada Deixa eu ir contra o Maninho aqui E vocês vão ver Um over de um soco só É um soco só Não cair É não Não vem assim Mas logo você vai cair Relaxa Não Talvez Talvez Correndo de quem? De você? Mano eu estou correndo de ninguém não Beleza Eu estou batendo muito mais em Ninho Só que não vai ter como Você não está batendo muito mais em Ninho Óbvio que eu estou Olha isso Acabei de girar em volta de você Agora você teve uma vantagem Mas você não estava batendo muito mais Uma vantagem? Cara você está também tomando O mesmo jeito que eu estou tomando Nosso PVP é praticamente idêntico Nada disso É sim Você está com certeza gritando Mas Nossa É e o seu amigo está quase morto aqui já Nossa mas olha isso Girando no Ninho Mano eu não tenho que me preocupar Não vai dar Não vai dar É não vai dar Eu já estou com só 100 de vida Você pode tentar Pode tentar Chris Pode tentar Eu não quero gastar meu punho Vai lá Pô eu já só aceitei Cara É então Morreu? Morreu O Lost sendo combado O Lost sendo combado Ô estou dando um pau Nossa É uma mega aqui Meu Deus É o Prey 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 Mas não vai adiantar muita coisa não É Pronto Tá mas eu joguei bem É não tinha como não Mas eu acho que eu joguei bem Você jogou legal mano Mas era uma batalha impossível desde o início Sim sim Mas tá bom Eu me poupei um pouquinho Pra na próxima Eu só tentei jogar bem Pra não ficar tão humilhante Nossa Lógico que tá no pé Calma aí Pra mim não Calma aí Eu consigo dar um tapa Não 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 Era só pro Crazy Aí você não me acertava Burro Não Mas eu gosto de honestidade Eu gosto de honestidade Nossa Não Eu gosto de honestidade Mas seria honesto Vocês dois são um time Não Eu gosto de honestidade Eu gosto de honestidade Eu gosto de honestidade Mas seria honesto Vocês dois são um time Ô louco Crazy Que dupla é essa mano Não Deixa ele É a dupla É a dupla do Posso ir Posso ir Pode ir Pode ir onde Eu sou o primeiro É eles Lost Mas pode sim Você não entendeu Hoje você comanda a equipe Lost Eu acho que ele entendeu Que tá 2x0 ainda Na Lost Subindo ainda Deixa de ter nenhuma Ele não foi nenhuma Deixa de nenhuma Por favor Tá bom Eu vou aqui Sério Eu quero só ver o TX jogando flecha Por favor Só pra você não dizer Que é combinado e tal Não Que combinado o que cara Eu só quero ver Você jogando uma flecha Mano Vai na cor que você quiser ir Só que de acordo Calma Eu vou te dar uma dica De acordo com tudo Que eu vi agora Igual o preto Foi o Black Freezer O roxo foi o Cosmo Carol De acordo com a cor E de acordo com qual personagem A gente vai pegar Então laranja Deve ser o Goku né Laranja Boa Já acertou Já acertou Vai no branco Se for assim vai no branco Quero testar uma loja É então Se for o que eu tô pensando Vai no branco O branco é o Deus do Tsutsuki né Sim é Isso que eu pensei Você tá pensando a mesma coisa que eu Direita Lost Direita Direita esquerda Lost Um pouquinho mais pra cima Não não É direita Cima Cima Agora só subir Sobe esquerda Não Eu sou do seu time O verde já foi O verde já foi E eu sou do seu time Mais pra direita Um pouquinho pra esquerda Lost O cara tá melhor O cara tá melhor Por favor mano Acerta Um pouco pra cima Para de bater no meu parceiro Por favor Um pouco pra baixo Um pouquinho pro outro lado Aê Obrigado Que merda cara Que liga né É O que vocês pegaram Não é o Deus do Tsutsuki Era o Deus do Tsutsuki Realmente Não é O Deus do Tsutsuki Quanto você sente força 13 Eu não lembro Cara Mas é o caos Ah então O que O Deus do Tsutsuki Já tá perdido Tem 11 de força Esse cara deve ter uns 13 Tá bom Vamos Vamos se divertir Vocês podem ter mais vida Mano Ué Lógico que não pode ter mais vida Nós só tem 500 de vida Vocês tem 744 Mano Você errou É 764 Oh Esse cara é muito chato Não tem problema Vamos se divertir Lógico vai Ih valendo É Lógico Vamos se divertir Vai lá Eu sou muito Eu sou muito E muito forte Eu não consigo te enxergar Sério É sério Caraca Você não consegue me enxergar mesmo Não É muito rápido Cara Eu não tenho que me esforçar Nesse PVP de novo não Você passa Você passa de mim Mano Tipo parece um fantasma Sim Eu tô vendo Eu tô tentando Eu tô tentando controlar isso Olha isso Eu não consigo Nem ver você Ih Você tem noção Quando eu nem tô correndo É sério Sim Eu não tô correndo Eu não tenho speed Eu não consigo comer Porque eu não tenho comida Tá Essa tá que nem a outra Eu acertei mais Mas não tem como Já tô com 100 de vida Só Só de novo É Só 100 de vida Cara Como que você acerta Tanto a mais Você fica com 100 de vida Eu ainda tô com 400 Mano Porque você tem 13 de força Eu tenho 11 Bom O Lógico perdeu já É Ele é muito ruim Mano Eu não sei o que ele Fiquei falando Mano Eu acertei mais do que ele Eles ganharam Eles ganharam Escolha a cor Escolha a cor Tá bom Pode escolher a cor Sobraram só duas Azul e vermelho Deixa a vermelha pra mim Por favor Minha cor Bom Vem do Tenchi Eu vou deixar aquele Escolha Pode Tenchi Vermelho é minha cor Óbvio que não Vai lá Tenchi Qual o segundo Tá pensando com quem Tá falando Os Tenchi novos Não vai deixar barato Ele que vai mirar Não De boa De boa Que cor tem Tem vermelho E azul Vermelho e azul Os dois é minha cor Então não tem problema Vai lá Tenchi Você que vai Calma Você vai no azul Tá Você vai no vermelho Não Eu tô me perguntando Você vai no azul Vai no roxo Nenhum nem outro Pra cima e direita Aí acertou Beleza Loge Você quer ficar com o azul Ou você quer que eu acerte o botão Caraca Você quer ficar com o vermelho Ou quer que eu acerte o botão Confiante Ele já pegou o vermelho Não Mas tem que apertar o botão Tá, tá, tá Vamos Tamo de anos aqui Anos? Não, mentira Não é um ano Você acredita que não Você tá de anos Óbvio que não Ok Esse aqui é interessante Tá Ah, é o Antares Mano, vamos fazer assim Quem é essa Fica com a vitória Nem Ferraro Não, não, não Valendo três pontos Não, a gente já tá ganhando De três a zero É, você tá com medo? Não, é o medo Você tá de anos Você tá com anos Você tá com anos Eu não tô com anos não Eu tô com o Goku Você tá com anos Você tá com anos Eu tô de Goku O Loge já mostrou, cara Meu Deus, vai O Loge já mostrou o modo A gente não é burro não Vai, vem Vai Você acha que a gente ia aceitar isso? Eles já estão se lutando Eles já estão lutando Batendo 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 Nossa, chega a ser difícil Meu Deus Chega a ser difícil de controlar Chega a ser difícil de controlar Eu me senti assim também Com calça Tá, mas não tem problema não Bom, o ano você força é quanto? Bom, um pouquinho aí Quanto é o seu modo? É que eu falo o meu Dez Tá, quatorze Meu Deus, sério? Caraca Vocês teriam tido um ótimo PVP Se tivesse pego esse modo É, você não tirou nada de vida meu Nada? Não, realmente nada Nada, você tirou dez de vida Sério? Você tirou vinte na real Caraca, nossa A gente não tinha nada de vida de vocês? Eu acho que eles devem ter resistência Em regime alta Pronto É Não, ainda tem a regime não Sinceramente não Eu perdi quarenta de vida É, perdi quarenta de vida É, não tem como vencer todas É, tudo bem Faz parte Não, acontece Foi o que eu falei Losch, o esquema é se divertir O Losch tá muito exaltado, né? É, o Losch tá muito... Novamente Amassou novamente Mano, você perdeu o Losch Você perdeu o Losch Não, eu vou fazer uma petição, mano O Losch nunca tem que ser do meu time Nunca mais Nunca mais O Losch não tem que... A sequinha não bate, velho Pensa positivo Olha Eu fui melhor do que eu creio Pensa positivo A gente tirou quatro PVPs, mano Vocês estão evoluindo Do quatro vocês ganharam um Não, vocês estão evoluindo não O Losch tá evoluindo Porque o meu PVP já é muito Ah, não Coisa É que você também é podre de ruim, né? Eu tenti, mano Tu morre pra mim sempre nos guerras Então eu só choro Mano, não fala comigo Que eu não sei seu nome, velho Até uma próxima Eu vou...